Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no server Pugnacia Dino E eu não, eu não, eu lembro de não ter falado, eu acho, cadê a bichinha? Cadê a bichinha que fica rodeando aqui? Nossa senhora! Ah, tá ali, ok. Nossa senhora, senhorzinho, senhor, pai do céu, tá quebrado esse bicho aqui. Vamos ver ali se fez alguma coisa, passou um bom tempo que ela tá rodando ali. Não sei se tem que deixar alguma coisa dentro dele. Olha que ela fez tudo. E tá fazendo, agora não sei se ele faz todos, acho que deve ter faz... deve ter... deve fazer todos. Para de correr, rapariga velha! Deixa pra lá, vai. É, e... então, eu não... acabei não falando do... da arminha que eu... Opa, rampadora. Da arminha que eu usei para derrubar a manteca, era essa daqui, ó. É... Pugnacius Tranquilizing Rifle. Ela que funciona... ó, a gente ganha isso aqui. Isso daqui, hein. Né? É, da munição... eu acho que é... ele parece com... Uma arma do Tec que tem. Aqui, deixa eu ver. É. Cadê a arminha que tem aqui? Tem uma arminha. Cadê? Bom... vocês sabem, tipo, a arminha que eu tô falando, né? Que estranho, porque eu só tenho esse... É, deve tá meio estranho, porque só tem esse Plus Tec aqui. Enfim... É... da... do Tec... Olha aqui, ó. Tec Ingrams. Ah... aqui, ó. Viu? Tec... Rifle. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Quero saber o que é isso aqui. Parece uma cabela de cabelo. O que é isso aqui? Enfim... É... e ela aqui, nela... É... fala que só... é... O jeito mais fácil de derrubar um Target. Ai... E... Tá só disponível. Tipo, você só consegue ela pegando... Matando o maior dos boss... Bossos. Eu imagino... Eu não sei, eu tava por aí. Eu tava aí... Acho que tava ali no Fabicator, ela. Eu não lembro. Faz tempo que eu... Vi ela e eu coloquei por aí. Acho que eu tinha deixado dentro do Pinguim, que eu ia perguntar pra alguém quando alguém entrasse. E... Eu acho que foi quando o Dex e o Bacon os mataram aquele elemental. Porque eu fui ver qual que é... os tipos de... Cadê aqui? Os boss que tem. E os boss que tem. Aqui, ó. Ah... boss. Tem o pseudo-boss e o boss. O maior... Tem o Espino. Eu já vi. Ele não é grande. O Trike. Ok. O Moço. Ok. Tem o Kraken. É, mas eu acredito que não. Eu acho que é o Elemental Titã. Que... Acho que mudou. Porque foi esse que eles mataram, né? Elemental Titã. Ah, só tem esse. Então, né? Vai entender. Não sei. Acho que bugou aqui. Ô, senhor. Enfim. Tá aí. Aí... Não sei o que que aconteceu. Tá aí. Tava aí. Eu acho que foi quando eles mataram aquele... Aquele boizinho. Boizinho. Aquele boizinho. Mas é esse daí. Tava aí. Na... Algum lugar. Não sei se foi eles. Ou se foi a Candy. Que a Candy, ela... Ela jogou por aqui por um tempo também. Ela tinha feito bastante coisa. Tanto é que... Ela tinha domado um outro gigano. Ela ia tentar fazer bebê com o gigano. Ela domou aquela tapejara ali. Ela tava fazendo loucuras aqui. Enfim. Vamos ali. Pode deixar. Tem um negócio de recuperar corpo. Se eu morrer, a gente recupera. Vamos sair pra brincar com o Scarzinho. Ah, eu coloquei também velocidade nela. Porque... Acho que ela tava com 100 de... De velocidade. E tava um cocôzinho. Não gosto dele. Tá travando ainda. Eu não sei o que que é. Porque não tem nada rodando a mais do que o Ark. Eu acho que é... Teve atualização no Pugnasa. Não sei se foi atualização de mapa. De bicho. O que que foi. É, deve ter colocado os novos bichos, né. Então tá com essa... Com essa frescura agora. De ficar meio que assim. Enfim. Vamos ver aqui. A gente acha alguma coisa boa. Tem também os bichos aquáticos especial, mas... Tem que domar um bicho... Coisa. Ai, eu vi. Olha que bonitinho. Até que as... 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 Aróias... Travou. Alô. Tá, estão aqui. Ai, bebê espino lá. Correndo. Que bonitinho. É... Até o... Skinny Dary aqui tem coisa diferente. Vamos colocar aqui, hein. Vamos... Aumenta vida. Aumenta bastante de vida. Eu vou... Colocar... Milhão de vida. Milhão e dez. Não. Não quero número quebrado. Desculpa. Tá, um milhão e trinta. Três e nove. Desculpa. Eu não sei se eu coloco o melee. Porque... Ela tem... Ah, ela tem quatro ataques. Pelo que diz aqui. Aita. Tá mais escuro. Tá com neblina e chuva. Ela tem... O ataque normalzinho dela. De boca. Ela tem o... O coisa de poison. O C. Dá os espinhos. Ok. O X. A melequinha. Quatro ataques. Ok. Só que... Vamos ver aqui. Nesse... Olha. Eu queria um desse também. Mas 44 não. O senhor é um primal. O senhor é um primal. Então... Tá. Só de morder ela já tá com cento e trinta e dois mil. Vamos... Vamos ver outro bicho aqui. Ele... Ela não. Ele... Para de chamar ela. Vamos ali. Ó. E ele tá com o topor de novo. Não sei porquê. O topor dele aqui, ó. Tá aumentando. Vamos pôr isso aqui. Vai sair. Nossa. Agora ficou bem escuro. Tenho medo. Nossa. Tá tipo... Virando um Silent Hill aqui, gente. É o... Ajuda aqui. Tá. Temos o outro ali. Tá. Não. Não foi isso que eu... Não foi a... Mantícora que eu matei. Três ataques. Foram três. Porque um eu matei um... Um bicho a mais, eu acho. Não sei se pegou nada. Já mata a Mantícora. Tá. Só... Você vê isso daí. Não... Não quero não. Acho que já foi tudo pro meu inventário. Tá. Então... Eu queria tentar o... De topor pra ver como que vai. Mas tá travando demais. Eu não gosto. Ficou triste. Ficou muito triste, assim. Não faça isso comigo. Note. Ai, que raiva. Ok. Temos ali dois amigos brincando. Queria um só pra mim. Não queria brincar com eles dois. Tá. Voando. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai. Calma aí. Tá. Ela morreu. Meu Deus. Calma. Vamos ver se dá a topor. Ai. Por que que você levantou? Vamos ver aqui. Tá. Tá dando topor. Tá dando topor. Ai, que legal. Mas será que a gente vai conseguir matar ou derrubar ela antes? Ou será que ela vai matar e derrubar a gente antes também? Isso eu tô fazendo com o quarto ataque que eu mostrei. O X. O C é os espinhos. Eu acho que vai... Ai. Calma. Caiu. Eu acho que é tudo o mesmo... Mas eu não queria ela, não. Desculpa. Eu vou matar. Eu ia falar. Aquele coisa ali tava com um negócio na cabeça. Mas é um peixinho só rodeando. Vamos procurar, ó. Então, ó. Que legal. Então, já... A gente já tem um outro bicho que dá bastante topor. Que é a mantícora. Depois do carno. Qualquer bicho que a gente quiser. Agora a gente consegue... Olha aqui. Eu tanto procurei essa miséria. Agora eu achei. Ah, chatina. A chatina gigante. É essa chatina que eu quero. É essa chatina que eu quero. Sim. Ela tem um negocinho aqui, tipo... Em cima. Ah, eu quero ela. A gente vai ser melhores amigos. Calma. Eu comi alguma coisa. E não era pra comer porque o Bacon tirou todo o farm. De todos os bichos. Então, né? Então, né, filho? Filho, não faça isso. Tu não vai comer a minha chatina. Tu cai fora. Mas, aparentemente, o farm da mantícora está em dia. Ok. Então, eu não vou aumentar mais o movimento speed. Posso aumentar mais um pouco. Ai, 62. Eu não quero aumentar muito porque eu tenho medo de ficar nojenta. Ela está bom assim. Eu não vou aumentar mais o milho dela. Eu já aumentei demais do que eu devia. Ah, a gente pode domar uma outra mantícora pra fazer o negócio de evolução. Agora, só achar, né? Um pouquinho. A gente só aumenta a vida. Eu só aumenta a vida porque eu não vou aumentar milho. Porque já está dando bastante milho. Eu não quero matar os bichos. Quer dizer... Está dando bastante topor. Eu que estou caindo? Eu que vou cair? Você acha que isso é justo? Por que meu topor está aumentando? Está aumentando mesmo. Ai, ai. Não tem nada. O pior é que... Eu vou usar esse daqui... Mas... Eu não sei. Tá, parou. Então, era o meu mesmo. Não era o dela que estava aumentando. Não era o meu. Dele! Ah, meu Deus. Ok. Agora, onde a gente vai encontrar mais muitos... Ah, tinha uma mantícora ali voando perto de casa. Vamos lá. Ó, tem uma aqui. Nossa Senhora. Tá. Eu não sei agora. Eu não sei agora. Tem a verde. Tem a vermelha. Tem aquela lá em cima. Aquela lá em cima eu não queria. Porque... Está aumentando de novo meu topor. Está aumentando o topor de novo. Bom, vamos tentar essa vermelha aqui. Ela dá a mesma quantidade de coisa que eu. Vai, vai, vai. Acerta. Só vai, vai. Exatamente. Tchau. Tchau, tchau. 発 some... Tchau. Eu acho que tem uma outra Manticora aqui, eu não tô gostando desse som Tá, uma caiu Mas Tem uma outra aqui atrás de mim Tá Ah, sério que você vai ficar bugada aí na árvore, sério Sério, sério que você fez o bug do Quetzal, né Sério, ainda dá uns temelique Nossa, que cagada Tá, calma A gente consegue, calma A Manticora vai pra trás? Vai pra trás, beleza A gente só precisa manobrar Opa Tem uma outra ali Eu acho que eu vou matar aquela ali Porque sabe como que é, né Tem outra ali, a verde Mas ela tá mais longe Então Tá, a Manticora não tá Não tá cumprindo as regras de não farmar Tá, calma A gente tem que subir Calma Que esse espino aqui Ai, 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 ai Nossa, é muito difícil Então, né A bicha vai acordar daqui a pouco Bom, eu vou ter que ser ninja Eu acho que eu tô com tudo aqui pra domar Eu vou matar tudo aqui se eu não derrubar o server Ok Só vou matar Ah, essas cobras aqui em volta E o espino Sim, o espino é Primal Por quê? Cadê? Deixa eu ver o topar dela Tá de boa Vamos ficar bem embaixo dela Se ainda tá viva Ok Ok, debaixo dela Acho que estamos debaixo dela Ok Aí a gente levanta Olha, deu certinho Por que você fez isso? Não Não, não deu certo Tá Acho que aqui dá Ok A gente sai e já aperta Aí a gente põe dentro dessa O negócio Fica quieta Domou Domarigatou Vamos Venha Ela tá até escurecendo Tá vindo? Olha que brindinha Aquela É Ai, uma mamãe de cora Tá subindo o topor muito dessa aqui Eu não gosto A gente pode Eu vou deixar isso daqui guardado Vocês viram como foi fácil agora, né? Agora Sucesso Você tá vindo? Nossa, foi muito lento A gente vai deixar essa Eu vou deixar essa daqui Guardada Ela tá me seguindo? Tá me seguindo Então, ok O senhor pode Ele Todos são nível 672, né? Então Vão domar o mesmo nível A não ser que eu tenha A batida a mais Então Aí eu fiz Se eu fiz essa Cacatinha Desculpa Não foi a intenção Ok Eu queria só Seria legal se desse Pra aumentar Tipo Fortitude Vou colocar agora Pra ver Mas ok Ó Ó É bonitinho também Eu não sei Onde que eu Foi que vi Mas dá pra fazer Evolução Você pega O seu Primeval Você tem que sacrificar O seu Primeval Pra Conseguir o boss Aí Mas eu não sei Como que faz Pra tipo Escolher O boss Como que faz Ela tá aumentando Bastante Não sei Como que faz Isso A mantícora Vai evoluir Pra qual boss Aí Eu escolho O boss Que vai Enfim Não sei Mas o que eu Coloco aqui Tem 67 pontos Eu não sei Eu não vou Colocar Melinho Vou colocar Só vida Desculpa Sem querer Vai toda vida Vai tudo em vida Porque Vocês viram Tipo Pra domar Esse daqui Do lado Eu bati Mais Do que É Eu tirei metade Da vida Pra encher O topor dela Então Acho que tá bom Dá pra Fazer que nem O Dex fez Tipo de É Esperar um pouquinho Aí ele recupera a vida E bater de novo Só que Que nem Ela também dá Topor em mim Eu tô com fome Por isso que eu tô com topor Tá Pra eu subir De algum jeito Lá no telhado Não sei como Mas a gente não Plenou também Ao infinito E além Mas Então Enfim É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever No meu canal E a gente Fica de se ver No próximo Vídeo Falhou O que que é isso aqui Ah o Dex aqui Eita O que que aconteceu Dex Você tá bem Acho que ele tá com torcicolo Tchau Tchau Tchau